Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Na nossa live de hoje, nós vamos estar aí realizando as atividades da apostila, páginas 59 a 61. Aquela mesma orientação de sempre. Os alunos que já fizeram vão aguardar um pouquinho, enquanto os outros alunos que não fizeram terão esse tempozinho aí, então, para fazer as atividades durante a live. Não precisam se preocupar, porque vocês já sabem que logo em seguida, às 16 horas, todo mundo recebe, então, as correções para que, se ficar alguma coisa pendente que não deu tempo de fazer durante a live, vocês terão aí, então, esse tempo para vocês conferirem. Olha só, nós vamos dar uma relembrada aí no texto instrucional que nós vimos semana passada. E aí eu vou pedir à galerinha que está no chat para parar e prestar atenção no que eu estou falando, ok? E aí o pessoal diz assim, ó, nós até marcamos essa caixinha de texto na aula passada. E aí eu vou dar uma relembrada aí, o que é o texto instrucional, porque a matéria que vem logo agora, em seguida, tem tudo a ver com esse texto chamado instrucional. Diz assim, o objetivo do texto instrucional é ensinar o setor a realizar algo. Pode ser uma brincadeira, pode ser um jogo, pode ser uma receita culinária, ou até mesmo como utilizar algum objeto. Nós vimos que o manual de instrução também é um texto instrucional que ele vai ensinar você a montar alguma coisa. Em geral, esse texto apresenta o quê? Os materiais necessários e as instruções de como você vai realizar tal atividade. E tem aquele passo a passo ali. O que é o passo a passo? É a ordem, né, ou a sequência das coisas que você terá que realizar dentro daquele texto chamado, então, instrucional. Nós vimos na aula passada aquele bolo de caneca, aí vocês viram o passo a passo dele. Como lavar as mãos, tinham várias ali instruções sobre... Você não acredita que eu fiz o bolo que deu certo? E ficou bom o bolo de caneca? Ficou. Ai, que maravilha. Mas vamos botar um... Mas vamos botar um recheio, porque fica muito seco. Ah, entendi. Então, dá para fazer direto uma xícara. É muito ingrediente. Um daquele ingrediente dá para encher três xícaras. Que ótimo. Olha o Atila aí, dando o depoimento dele. Ele fez lá o bolo de caneca, ele seguiu as instruções lá, ainda deu a dica do recheio. Muito bom. Está vendo? Por que o texto instrucional nós não podemos fazer diferente do que aparece lá? Porque ele vai te dar exatamente o que nós chamamos de instruções ou comandos para que você possa fazer tudo aí. Por isso que nós temos a chamada sequência. Se você inverter tudo, o que vai acontecer? Se você for fazer uma receita culinária invertendo tudo o que está lá, provavelmente você não vai conseguir chegar no resultado. Se você for montar um móvel também, começando a fazer de outra forma, sem ser o que é dado na orientação, com certeza o móvel vai desablar na sua cabeça. Por quê? Você está querendo inventar, você está querendo fazer de outra forma. Então, isso tudo nós vimos nas aulas anteriores, falando sobre o texto instrucional e falamos sobre verbos. E lá nos verbos, nós vimos três tempos básicos para os verbos. O presente, o pretérito e o futuro. Ah, e mais uma coisa. Nós vimos os modos também. Que são modos mesmo, Tia Alessandra? Os modos em que os verbos vão ser conjugados. Por exemplo, quando os verbos estão dentro do modo indicativo, nós teremos aí verbos indicando fatos certos. Quando ele está lá no modo subjuntivo, teremos aí os chamados fatos incertos, duvidosos. E o indicativo que nós vamos dar hoje ênfase a ele, ele está aqui dentro desse termo chamado, então, instrucional. Porque lá no modo imperativo, nós vamos ter ordem, conselho, pedido, sugestão. E é exatamente o que nós vamos agora darmos ênfase a esses exercícios. E aí, como eu acabei de falar, na aula anterior da semana passada, nós vimos isso aqui, os modos e os tempos verbais. E aí, eu coloquei novamente aqui, essa informação, para todo mundo relembrar, e logo depois, na hora dos exercícios, todo mundo caprichar. Então, vamos lá. Modo indicativo. A atitude da pessoa que fala é de certeza. Foi o que eu falei para vocês. Fato certo. Modo subjuntivo. A atitude da pessoa que fala é de dúvida diante do fato. Ou seja, algo duvidoso, algo incerto. E olha aqui o modo imperativo, que nós vamos dar atenção hoje para ele. A pessoa que fala dá uma ordem, oferece um conselho ou faz um pedido. No modo indicativo, nós temos aqui, os três tempos básicos. O presente, as ações estão acontecendo no momento. O pretérito, coisas que já aconteceram. E o futuro, coisas que ainda acontecerão. No subjuntivo, nós também temos o presente, o pretérito e o futuro. E no modo imperativo, eu lembro que, acho que foi o João que me perguntou na aula passada, o que no modo imperativo só tem presente? Aí eu respondi para ele, por quê? Porque são comandos que são dados, são orientações, são conselhos, são pedidos. Então, elas acontecem naquele momento. E outra, que nós temos que lembrar aí, que eu também falei na aula passada, não existe a primeira pessoa no modo imperativo. Quem é a primeira pessoa? O eu. Por quê? Nós não damos ordem a nós mesmos. Eles nem pedimos. Pedidos, nós fazemos isso para as outras pessoas. Por isso que não tem a primeira pessoa. Eu estou explicando coisas bem importantes. Aí tem algumas pessoas que não estão prestando atenção. Aí vai chegar na hora de fazer o exercício. As outras vão acontecer. E aí fica um pouquinho difícil, né? Galerinha do quarto ano, peço que vocês peguem agora o marca-texto. E passem aqui para mim, em cima, verbo imperativo. Ao passar o marca-texto aqui, vocês vão fazer uma setinha aqui ao lado e vão escrever agora o que eu vou pedir. Passo o marca-texto aqui, ó. Verbo imperativo. Faz uma setinha aqui ao lado e escrevam para mim. Ordem, vírgula. Conselho. Palavra conselho é com S aí no meio e com LH. Ordem, vírgula. Vou repetir. Marca-texto em verbo imperativo. A setinha aqui ao lado. Ordem, vírgula. Conselho ou pedido. Por que nós estamos fazendo essa anotação? Porque sempre que nós estivermos falando de verbos no imperativo, vocês serão exatamente essas noções que os verbos estão trazendo. De um pedido, de uma ordem, de um conselho. Então, vocês precisam ficar atentos a isso. Então, olhem só o exercício 1. Quem já fez, aguarda. Quem está fazendo agora, ó. Mamão com açúcar já deve ter até respondido. Observe os carros que passam por aí e crie frases para se divertir. É aquele jogo da semana passada de formar frases, né? Com as placas de carro lá. As palavras em destaque são mamão com açúcar. A gente acabou de passar o marca-texto ali. No título do conteúdo. Acabamos de ver no slide anterior sobre o que estamos falando. Sério? Eu acabei de ver uma moita andando. Aí, o que nós vamos ter? Adjetivos, verbos ou substantivos. Aí, a galerinha já pode sinalizar ali para mim no chat qual é a resposta da letra A. Porque está muito fácil de responder. Isso aí, galera. Tem algumas pessoas aí. Isso aí. Vamos confirmar se é isso mesmo? Todo mundo está dizendo para mim que na letra A nós temos que marcar verbo. Vamos ver se é isso mesmo? Claro que sim. Se nós estamos falando de verbo no imperativo. Toda a atividade que nós fizemos anteriormente está falando sobre verbos. e acabamos de ver que o verbo do imperativo traz essa ideia, claro que a letra A é só verbos. Ok aí, pessoal? No chat. Já verifiquei as respostas de vocês. Vó! E agora, nós vamos para a letra B. Essas palavras expressam o quê? Nós já sabemos que são verbos. Elas dão ideia de uma instrução, de um aviso ou de uma sugestão. E agora, todo mundo pensando aí, lembrando... Oh, Cruz Credo. Acabamos de falar... Olha lá, hein? Sério? No imperativo, vocês acabaram de falar para mim que é um verbo. E aí, o que acontece? Vocês já sabem se eles vão indicar aqui. Qual a ideia que eu vou ter aqui? É de uma instrução, de um aviso ou de uma sugestão? Enquanto o pessoal está mandando a resposta ali para mim, eu vou ler. Observe os carros que passam por aí e crie frases para se divertir. Uma instrução, um aviso ou uma sugestão. Vamos ver aí se essa galera que está colocando a primeira alternativa como certa, se é essa mesma a resposta do nosso exercício. Ó, tem algumas pessoas ali que já mudaram. Teve gente que colocou a dois, alguns colocaram a três, mas a maioria colocou a um como resposta. Vamos ver se o pessoal está acertando, hein? Uma instrução. Acabamos de falar lá sobre os textos instrucionais. Então, nesse contexto aqui, está se dando, então, uma instrução, até porque nós estamos falando de um jogo. E para os jogos acontecerem, nós precisamos saber as instruções e as regras. Então, eu tenho certeza aí que a maioria acertou. Tanto a letra A quanto a letra B. Isso aí, ó. Estou vendo aí um monte de gente sinalizando no chat. O que vocês vão fazer, galerinha? Acerto do lado da letra A e certo do lado da letra B na página 59. Nós vamos agora para a próxima parte. Ok? Até aí? Mamão com açúcar, hein? Vamos lá para o exercício 2. Só que antes disso, todo mundo vai pegar o marca-texto e vai passar aqui, ó. Lembra que eu já falei para vocês que essas caixinhas de texto aqui, ó, elas sempre trazem informações importantes sobre o conteúdo que vocês estão estudando. Por isso que a gente sempre vai destacar aí. Pegou o marca-texto, enquanto eu estiver lendo, vocês vão marcando aí. As formas verbais que você sublinhou, nós ainda não respondemos a dois, que eu só estou pedindo para vocês marcarem aí. Estão no modo imperativo. Nos textos instrucionais, esse modo verbal indica as ações necessárias para a realização de uma atividade e pode expressar uma ordem, um pedido ou uma instrução. Não existem verbos imperativos de primeira pessoa do singular, pois não é possível fazer um pedido ou dar uma ordem a si mesmo. A gente já falou sobre isso na semana passada, quando nós estávamos revisando ali os modos. Eu frisei bastante isso no modo imperativo. e aí, lá naquele texto da brincadeira que vocês viram semana passada, tem alguns verbos. E aí, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão retirar para mim os verbos que indicam exatamente a instrução que você tem que fazer. E aí, vocês vão colocar aqui para mim, vocês vão marcá-la no texto e vão transcrevê-lo para cá. Tia tem que ser na ordem? Se vocês quiserem ou não, não tem problema, desde que todos os verbos que estão lá no texto indicando essa instrução, aí vocês vão trazer para cá no exercício 2. E depois, se você quiser primeiro responder aqui, depois voltar lá no texto e marcar, também não tem problema. Vocês precisam só verificar aí quais são os verbos corretos que vocês terão que colocar. Espero que todo mundo já tenha feito isso daí, tranquilamente, que eu acho que ninguém errou, porque todo mundo já viu lá como que é o texto, nós já falamos sobre ele semana passada. E aí, alguém já pode colocar aí no chat para mim pelo menos um verbo que está lá no texto da brincadeira e tem a função de instruir? Vamos ver se alguém vai... Você vai escrever exatamente como está lá no texto, hein? Ah, deixa eu ver. Acho que não, hein? Vamos olhar aí os verbos, pessoal. É texto que dá... É verbo que tem a ideia de instruir a você a fazer aquela brincadeira. Não tem problema não, João. Isso acontece. Vamos lá. Dá uma volta lá no texto. Deem uma olhada para mim. Acho melhor... Ó, vamos relembrar o que é verbo. Verbo são aquelas palavrinhas que indicam tempo. No modo imperativo, nós temos um tempo chamado presente. Vou dar um exemplo de um verbo aqui no modo imperativo. Enrole a fita. Quem é o verbo aí, pessoal, que eu usei nesse exemplo? Enrole a fita. Quem é o verbo aí no modo imperativo? Alguém coloca aí. Isso aí, galera. Enrole. Então, são essas palavrinhas, chamadas verbos, que vocês vão procurar lá no texto e vão colocar aqui para mim no exercício 2. Verbos que vão indicar exatamente isso. Modo imperativo. Então, eu dei um exemplo para ajudar vocês a acharem lá no texto os verbos que têm essa função de instruir. Tá, agora o enrole foi um exemplo que eu dei agora. Vocês vão procurar lá no texto quais são esses verbos. Vamos lá? Dá um tempinho aí. Vou dar uma dica para vocês. Uma dica muito importante. Não, João, porque a palavra frases não indica tempo. Frase é um substantivo. Ó, vou dar uma dica para vocês. São seis verbos. Seis palavrinhas lá que dão ideia de instruir e são chamados de verbos. Vamos lá. Tempo. Dei a dica, hein? São seis. Isso aí, Maria de Fátima. Maria de Fátima já achou um. Não, conseguir não é porque tem que estar conjugado. Conseguir reforma nominal. É uma outra matéria que nós já vimos aí. E aí? Uma Maria de Fátima já falou. O texto, gente, é o da brincadeira que nós vimos na aula passada. Vamos lá. Esse também não. Não, esse daí não. Ó, tudo que tiver terminado com R não pode. Ó, acharam mais um, hein? O Pense. Foram dois já, hein? Acharam escolha. Acharam Pense. Ó, alguém achou mais um. Vamos ver. E aí? A página é do texto anterior. Lá do texto das brincadeiras. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Ah, mas não. É. Mas vocês estão pegando palavras que não são verbos do modo imperativo. Ó, presta atenção aqui na tia. Todas as palavras terminadas com R são verbos na forma nominal. Eles não estão conjugados. Vocês precisam. Isso aí, ó. O CRI é um verbo. Vocês precisam colocar verbos aqui. Vamos ver aqui, ó. Estou percebendo que algumas pessoas estão com dificuldade, a gente vai colocar aqui, ó. Pense, tente, continue, escolha, forme e quebre. Esses são os verbos que aparecem lá no texto. Esse texto, pessoal, é o que... É emplacando frases. Vamos lá, Davi. O tempinho eu vou dar, mas já são palavras curtas. Tem que responder rapidinho. Tá, pessoal? Esse texto é o emplacando frases. Que nós fizemos na aula passada. Página 56. Então, quando eu falo pense, sente, continue, escolha, forme e quebre, eu estou usando verbos no imperativo com a função de instruir o leitor. Até porque nós estamos falando de um jogo. E os jogos, eles apresentam instruções para que você possa executar. Então, nós temos aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis verbos com essa função de instruir. Ok? Então, todo mundo aí colocando certinho ao lado. Professora, eu preciso colocar todos eles? Sim. Porque ele falou assim, ó. Transcrevas, ou seja, todas as formas verbais que você achou ali. Então, precisa colocar todas. Ok? Então, vamos lá. Pense, tente, continue, escolha, forme e quebre. Agora, olha só o exercício três. Nós temos aqui, ó. Número... Pia, pode colocar, por favor? Número um, se for pedido. Número dois, se for ordem. Prestando atenção que nós já fizemos essa anotação lá no verbo imperativo. Então, vocês já sabem o que ele representa. Então, o número um, vocês vão identificar para mim qual verbo aí que está tendo a ideia de pedido. O número dois, qual é o verbo que está dando a ideia de ordem. E o número três, qual é o verbo que dá a ideia de instrução. Feito isso, você vai ler lá do lado e vai colocar número um, se tiver com a ideia de pedido. Dois, se esse verbo está com a ideia de ordem. Ou se o número três, o verbo está com a ideia de instrução. E aí, você vai numerando aqui ao lado. Leiam com a ideia para não trocar... Só um minutinho, Murilo. Para não trocarem aqui, ó, as palavras, ó. Todos são verbos indicando. Ou pedido, ordem ou instrução. Pode falar, Murilo. Pode perguntar. Essa está muito fácil. Essa está muito fácil. Não tem nem como errar. Pois é, mas aí, ó, o Murilo já deu uma dica que está fácil demais. Só que aí tem que só ter um cuidado na hora de ler. Para você não trocar aí essas situações que o verbo imperativo nos trazem aí, ó. Então, ele pode dar ideia de pedido. Ele pode dar ideia de ordem. Ele pode dar ideia de instrução. Eu acredito que todo mundo já respondeu. Então, vamos ver aqui, ó. Por gentileza, faça silêncio. Que número eu estaria colocando aqui na primeira, hein, galera? Coloca no chat aqui do lado para mim. Ó, tem gente colocando aqui. Vamos ver, ó. Uma galera está dizendo para mim que é o número 1. Ok. É exatamente isso. É um pedido que está sendo feito, ó. Por gentileza, faça silêncio. Vocês vão passar o marca-texto aqui no faça para mim, que é o verbo. Pare com essa bagunça. Que número que nós vamos colocar aqui, ó? Número 2. Muito bem. Marca-texto aqui, ó, no pare. Professora, por que a gente está passando o marca-texto aqui? Porque vocês estão identificando os verbos. Arrume já o seu quarto. Que número que eu vou colocar aqui? Vamos ver? Também número 2. É uma ordem. Marca-texto em arrume. Primeiro, corte as cebolas. Depois, adicione o alho. Que número que nós vamos colocar aqui, hein? É, quatro anos. Vocês são bem rápidos, hein? Muito bem. Número 3. Instrução. Marca-texto. Corte. Adicione. Por favor, explique o que aconteceu. Mamão com açúcar. O que vai ser aqui? Isso aí. Número 1. Marca-texto em explique. Lávia as mãos antes das refeições. Ô, tia. Desculpa. É por causa que o chat está passando muito rápido. E quando eu escrevo a minha pergunta vai lá para cima. Não tem problema, não, João. Sem problema. O importante é você estar entendendo o conteúdo e prestando atenção aqui na correção da tia. Mas, tia, a sua tela está ficando cinza toda hora. Mas aí é a sua conexão, João. Tá bom? Aí você tem que sair e entrar novamente. Aí, galerinha. Quais são as palavras que eu tenho sublinhar? Vamos lá, João. Ô, Esther. Vamos lá. Número 1. Faça. Número 2. Pare. Arrume. Corte. Adicione. Explique. Lave as mãos antes das refeições para evitar a contaminação. Que número que vai ser, pessoal? Número 3, que é uma instrução. Muito bem. Agora, marquem. Lave. Só lave. Sequência. 1, 2, 2, 3. Ô, Deus. Eu negociei aqui errado. Tem problema? O que é que você errou, João Paulo? Eu sublinhei errado. Então, você vai lá. É porque eu tenho que querer. Mas eu não sei marcar o certo. Então, João Paulo, o que é que você vai fazer? Você vai marcar o certo. Você vai lá e marca o certo. Mas como? É porque você falou a palavra e você quer a palavra toda. Porque você tinha falado a palavra. A palavra é uma só. É só o ave. Eu sei. Você falou tudo. Você já falou tudo. Mas você está fazendo, né, João? Você está fazendo tudo. João, é só você ir lá fazer um círculo. Não tem problema, não. Tá. É só você fazer um círculo novembro. Tia. Oi. Tia. Mas você pode repetir para mim o que a pessoa... Vou marcar. Vamos lá. O primeiro. Faça. Pare. Arrume. Corte. Adicione. Espilar. Agora, lá no exercício quatro. Releia o... Repetir a palavra que a sua voz tinha travado. Sim, Anny. Depois a tia volta lá, tá bom? Aí fecha o microfone de novo, para poder não dar interferência. Viu, João? Fecha o seu também. Obrigada. Releia outro trecho das instruções da brincadeira. Sozinho, você pode fazer essa brincadeira sozinho. Mas não quebre as regras. O que nós vamos escrever aqui na letra A, que é um verbo que indica ordem? Presta atenção. Tem uma palavrinha aqui, chamada de verbo, que está dando ideia de ordem. Vamos ver. O que que aparece ali? Qual é a palavra que nós vamos colocar aqui, pessoal, na letra A? Que é um verbo que dá ideia de ordem. Não, ah, não é essa não. Você pode fazer... É uma palavrinha só. Você pode fazer essa brincadeira sozinho. Mas não quebre as regras. Qual palavra aí que está dando ideia de ordem? Isso aí, Gonçalo. Muito bem. Que é... Vocês vão colocar entre aspas, porque nós estamos tirando aqui da caixinha de texto. Ponto final. Todo mundo prestando atenção aí. Quebre. Letra B. A ordem expressa é para realizar algo ou não realizar algo? Mamão com açúcar, né, pessoal? O que que nós vamos marcar aí? Só pode ser... Não realizar algo. Porque está pedindo para você não quebrar as regras. Justifique sua resposta ao item anterior. A palavra não... Que? Na frente... Só um minutinho, pessoal. A palavra não na frente da forma verbal, indicando que o leitor não deve realizar a ação. É lá no nosso texto, diz assim, ó... Não quebre as regras. Então, o não que está na frente do quebre é para você não realizar algo. Por isso que na letra C, a palavra não na frente do quebre indica o que você não pode fazer. Então, todo mundo prestando atenção aí. Ó, tá vendo? Aqui embaixo tem até, ó... Não quebre. Então, isso está dizendo uma coisa que você não pode fazer. Ok? Nós temos o imperativo afirmativo. Lave sua roupa com sabão neutro. Não lave sua roupa com sabão neutro. Toda vez que for negativo, nós seremos a presença do não na frente. Olha aqui, ó... Não realizar algo, assim como está lá no texto, ó... Não quebre as regras. Que regras? As regras do jogo, mesmo que você esteja sozinho. Então, todo mundo conferindo aí essa resposta. Não precisam se preocupar que depois vocês vão receber a correção também a partir das 16. Todo mundo dando certo aí do lado. Lá na letra B. Letra C. Todo mundo colocando que aparece a palavra não na frente. Ou seja, o que você não pode fazer. E agora, esse exercício, eu quero todo mundo prestando atenção em mim. Olhem só. No exercício 5, nós vamos ter que colocar os verbos no imperativo. De acordo com a instrução que vai ser dada aí. Então, nós vamos fazer juntos. E aí, vocês prestem atenção. Quem já fez, vocês vão, então, conferir. E aí, olhem só o que diz o exercício. Flexione os verbos indicados no final de cada frase para o modo imperativo afirmativo. Pegar, enviar, pensar e olhar. Nós não podemos escrever os verbos desse jeito aqui. Nós vamos ter que conjugar. Como assim, tia, conjugar? Como nós vimos ali, ó. Lave, pense, enrola, corra. E agora, ó. Um pedaço de papel para mim. Como que nós vamos escrever esse pegar aqui na letra A? Dando a ideia de ordem. O que nós vamos colocar aqui? Para saber isso aí, Gonçalo. Pegue um pedaço de papel para mim. Muito bem, Maria de Fátima. E na letra B agora? Enviar. Como que nós vamos escrever aqui? Eu não vou escrever enviar. Eu tenho que escrever outra coisa. Isso aí, galera. Envie o e-mail com a resposta ainda hoje. E o pensar. Como que nós vamos colocar na letra C? Está fácil, hein? Já falamos. Pegue, envie, pense. Isso aí. E a letra D, olhar. Como que vai ficar? Está fácil, hein? Pegue, envie, pense. Olhe. Mamão com açúcar. Dando certo aí do lado. Lembrando que é o imperativo afirmativo. Então, não posso colocar não na frente. Porque se eu colocar não, vira imperativo negativo. Pegue, envie, pense. E olhe. Vamos lá para o próximo? Isso aí, João. No exercício 6, nós já vamos fazer o imperativo negativo. Aí nós vamos ter que usar a palavra não antes do verbo. Como que vai ficar aqui, ó, o falar? Letra A. Como que vai ser comigo agora? O que eu coloco aqui na frente? Já sei que a primeira palavra é não. Não o quê? E agora? O que eu vou colocar? Isso aí. Não fale comigo agora. Agora, não posso escrever o verbo desse jeito. E a letra B? Ó, agora a letra B tem um negocinho aqui, ó. Que é o C. Nós chamamos na língua portuguesa de pronome apassivador. Mas isso é uma matéria que vocês estudarem lá na frente. Vou fazer a letra B porque vai ficar assim, ó. Não se esqueça de regar as plantas pela manhã. Ok? Não se esqueça. Ó, esse C, ele tem que aparecer aqui também. E na letra C? Por algo que não pode mudar. Eu já sei que eu tenho que colocar um não. Como que vai ficar o chorar aqui do lado? Não o quê? Não chore. Isso aí, galera. Vamos ver se a resposta tá certa. Não chore por algo que não pode mudar. Muito legal. E na letra D? Fazer. Como é que eu vou colocar aqui? Não o quê? Isso. Só que faça é com C cedilha, tá bom? Não faça tempestade e copo d'água. Não fale. Não se esqueça. Não chore. E não faça. Todo mundo conferindo aí, nós íamos para o exercício número 7, que é o... Oi, tia. Oi. Não fale. O que que é tempestade em copo de água? Como? É copo d'água que fala. D'água. Tá certo, Davi. Isso aqui é um apóstolo. É um apóstolo português. Como se fosse... Desculpa, desculpa, desculpa. Oi. Mas você pode falar na C, só para corrigir o negócio? Não. Qual C, C? Isso é? A C? É a terceira parte de 68. Então, você vai colocar ali que a palavra não indica que você não pode fazer algo. A palavra não... Aí você coloca o não entre aspas. Indica que você não pode fazer algo. Não, tia. Mas o final é assim. Realizar a ação. Ah, o leitor não deve realizar a ação. O leitor não deve realizar a ação. Tá, obrigada. Ação com C, Cidilha. Tá, Estê? Aí dá o certinho lá do lado. Ó, exercício 7, mamão com açúcar. Imperativo, afirmativo, imperativo, negativo. Imperativo, negativo, tem que ter qual palavra na frente do verbo? A palavra não. Então, é fácil. Como que vai fazer a frequência aí? Não atravesse a rua com sinal fechado, beba bastante água, faça silêncio, não pise na grama. Vamos lá? Só pode ser letra B. Todo mundo já respondeu aí. A segunda só pode ser o quê? Letra A. Letra A de novo. E não pise na grama. Na sério, eu achava que era a letra B. B, A, A e B. Não, não pise na grama. Porque, ó, nós temos o não aqui, ó, na letra B. Aqui, ó, não atravesse. E na outra B que nós marcamos, ó, não pise. Toda vez que for imperativo negativo, nós vamos ter, ó, a palavra não antes aqui. Show, pessoal. B, A, A e B. Com isso, nós encerramos a nossa primeira aula. E daqui a pouquinho nós vamos voltar para a nossa segunda live. E aí, ó, nós vamos voltar para a nossa segunda live. E aí, ó, nós vamos voltar para a nossa segunda live.